Música Familiares de contribuintes do seguro social têm dificuldade de aceder aos benefícios porque os falecidos não informam aos beneficiários sobre o desconto. De fato, há algum tipo de benefícios que levam muito tempo a ser requeridos. Que são os benefícios por morte, ou seja, aqueles benefícios que derivam do falecimento do trabalhador ou do trabalhador reformado. E constatamos que, mesmo com a divulgação que nós fazemos nas empresas, muitas vezes o povo chefe de família não conta a família que ele está descontando a segurança social. O Instituto Nacional de Segurança Social, instituição que tutela o seguro social, abrange a todos os trabalhadores de empresas e particulares que estejam ligados a associações, descontando até 7% do seu salário. Os 7% são divididos, tem 4% que são suportados pela entidade empregadora, que é a empresa, e tem 3% que são suportados pelo próprio trabalhador. Para a divulgação dos seus serviços, o INSS tem optado por canais como rádio, televisão, pafletos de publicação direta e empresas e associações. Mas se vier até o INSS um trabalhador surdo a conta própria, como é a comunicação? Estamos a fazer campanha de divulgação da inscrição dos trabalhadores por conta própria através das associações. E ainda não deparamos com uma situação concreta de um trabalhador que seja independente, que venha a segurança e pretender inscrever-se para descontar pela atividade que desenvolve. Ainda não tivemos esse caso. Até finais de março de 2016, o INSS já tinha registrado cerca de 1 milhão e 400 mil trabalhadores. Transcrição e Legendas Pedro Negri